Música Oi pessoal, tudo bem? Também, um anúncio aqui muito importante, que só até no jornal Diário do Rio, que tem várias notícias dos acontecimentos da cidade do Rio de Janeiro, não poderia deixar de destacar sobre a obra do Terminal Gentileza, que segundo a reportagem, 87% das obras que foram executadas nesse terminal já foram concluídas. E cedo, vai se tornar importante que será a estação terminal do BRT3Brasil. Esse terminal intermodal, ele vai fazer integração com três modais de transporte. O BRT3Brasil, 22 linhas de ônibus municipais e as linhas 1 e 2 do BRT do Rio de Janeiro. Com isso, o BRT3Brasil foi estendido em 700 metros até a área do novo terminal. Nos últimos dias, o BRT3Brasil voltou a operar até a praia famosa. E de acordo com a prefeitura, mais de 130 mil pessoas devem passar por esse terminal. A entrega está prevista para acontecer até o mês de dezembro deste ano de 2023. Essas obras, elas seguem em três frentes. Construção do reservatório de abastecimento do integrador, juntamente com a primeira parceria de acesso ao Mezanino e a Rua São Cristóvão. A pavimentação do novo trecho da Avenida Brasil, que permite acessar a Avenida Francisco Bicalho, com credagem das pontes que permite aos ônibus alimentadores chegarem ao terminal. Finalização da cobertura do Mezanino e estações das lojas no local, que vai permitir a geração de novos empregos. Lembrando que um dos terminais que vai atender o BRT3Brasil já foi entregue, esses dias, foi o terminal de Deodoro, também, que conta com linhas alimentadoras. E agora falta o terminal das Margaridas e o terminal das Missões, para finalizar toda a obra do BRT3Brasil. Então é isso, gente. Essa novidade que eu tenho para destacar. Quando tiver outras informações aqui, eu vou autorizar aqui ao logo do meu canal. Quem está chegando hoje, que ainda não é inscrito, fica o convite para se inscrever aqui no meu canal. E quem já é inscrito, é só compartilhar as novidades. Muito obrigado a todos. Eu ficarei por aqui. Até a próxima. Desculpa. Até a próxima.